É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Governador José Ivo Sartori, hoje no lançamento aqui no Palácio Beratinino Podemos dizer, estamos também com a Elma aqui, que é pesquisadora, escritora E podemos dizer que hoje é um resgate do tradicionalismo, da cultura e da história Acredito eu que aquilo que a história já fez no Rio Grande do Sul Pelas mulheres e pelos homens do Rio Grande É mais uma semente que se planta de preservação dessa memória histórica Podemos dizer que hoje o espírito de Glauco, Saraiva, esteve presente o tempo todo nesse evento Com certeza, Glauco foi uma pessoa muito importante E eu fui aluna dele de folclore infantil e depois tive a oportunidade de substituí-lo na faculdade Então Glauco foi uma pessoa encantadora, que valorizava muito o trabalho da mulher também E agora nesse encontro lá em São Jerônimo, a participação do Seminário das Prendas Obrigado, Governador Obrigado a vocês todos e que seja um grande congresso e um grande debate das ideias e das convicções desses lutadores e dessas lutadoras pelo bem e pelo futuro do Rio Nós tivemos a oportunidade, através da segunda região tradicionalista, que faz parte de São Jerônimo De conhecermos o Nairo, que é o presidente do MTG A partir dali nós mantivemos o contato e colocamos o município à disposição para que a gente pudesse sediar esse 76º Congresso tradicionalista Que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 em São Jerônimo E também teremos junto com o Congresso, teremos também um seminário de prendas Que se espera lá que vai ter em torno de 800, 900 prendas participando desse seminário Então, sem sombra de dúvidas, é o maior evento tradicionalista do Rio Grande do Sul Que envolve um maior número de pessoas, um maior número de tradicionalistas E esperamos em nossos municípios, já estamos com todos os hotéis lotados Já estamos com os restaurantes preparados para receber a população, a grande parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul Estarás fazendo presente, se não todos os municípios, talvez tenhamos aí no mínimo uma pessoa de cada município do estado E é um orgulho muito grande para nós de São Jerônimo, que temos trabalhando muito para mantermos acesa dentro do nosso município A chama do tradicionalismo e também agora participando diretamente com os tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul Para que tenhamos em São Jerônimo um grande evento Estamos mobilizados, estamos organizados e prontos para fazer deste um grande evento Que, sem sombra de dúvidas, vai marcar a época dentro dos tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul Sem sombra de dúvidas O prefeito aqui de São Jerônimo, Evandro Eberle, prefeito de São Jerônimo Aqui no Palácio Piratini, no Galpão Crioulo, hoje no lançamento Também nós vamos ter, vai ser realizada a eleição do MTG Que é extremamente vista O Rio Grande vai estar, o Brasil e o mundo Para acompanhar a eleição do presidente do MTG E provavelmente vai ser o virtual presidente, o atual, o Nairon Calegaro Isso também é uma grande emoção, um grande orgulho E também um momento histórico para São Jerônimo É, com certeza Então, lá nós teremos todas as regiões representadas A eleição do Nairon vai ser uma eleição, pelo que já se viu, já uma eleição de consenso E acho que merecida por tudo aquilo que ele vem fazendo Para o tradicionalismo do estado do Rio Grande do Sul Nós estamos fazendo a nossa parte Já conversamos com o Nairon e já colocamos também à disposição Para que a gente venha sediar o Enarte São Jerônimo ainda este ano Porque nós entendemos que este tipo de evento Ele aproxima o município de São Jerônimo E aos demais municípios do estado do Rio Grande do Sul Aproveitamos a oportunidade para divulgar o nome do nosso município E também, né, de mantermos acesa a chama de tradicionalismo em todo o estado do Rio Grande do Sul Um evento importante Um evento de uma envergadura muito grande E desde já também agradecemos Aqui deixamos registrado Tivemos o maior apoio do governador Sartori Que desde o primeiro momento que falamos do evento Ele se colocou à disposição Para nos ajudar para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível, né Acho que o caminho é por aí Nós temos que agir com criatividade Com muito trabalho, com muita seriedade Para que as coisas boas, né Que entre elas está o tradicionalismo Elas se mantenham cada vez mais vivas, né No povo do nosso Rio Grande Prefeito, e essa voz que está cantando, senhor conhece? É, o Julião, né, o meu vice, né Ele... Talento? É um talento, é um parceirão nosso que está aí na administração Nós estamos desafinando muito bem Acho que isso é importante Você não pode montar uma coligação apenas para ganhar uma eleição Tem que fazer para governar junto Para fazer que o município cresça junto E assim tem sido Então a gente tem aí uma gama de contatos muito grande Por todo o estado Temos mantido o nome de São Jerônimo Na vitrine do estado Sempre que pudermos Participando do tradicionalismo Participando dos grandes eventos Esgatamos o carnaval de São Jerônimo Recuperamos a nossa praia Uma linda praia Onde a gente tem sempre convidado as pessoas Para conhecer o nosso Rio A nossa praia Temos feito grandes eventos No carnaval, na Páscoa Fizemos agora no Natal também Porque eu acredito que o turismo Que é uma indústria sem chaminés É uma oportunidade que tu tem De divulgar o município De fazer com que as pessoas fiquem em nosso município E que também a gente atraia pessoas de fora Para vir agregar ao nosso comércio A nosso... Mantendo, né? As vagas temporárias de trabalho Então isso envolve muita coisa Muita coisa E a gente tem tido uma resposta muito positiva Da nossa comunidade E da nossa região Em todos os eventos que nós temos Sediado em nosso município Prefeito O senhor está levando para São Jerônimo Um momento histórico Emblemático Emocionante Impactante E também um momento Ímpar Que vai entrar para a história de São Jerônimo É Veja bem, né? Um congresso dessa envergadura Que tu envolve todas as regiões tradicionalistas Junto com o congresso Estamos agregando seminários de prendas Então são dois grandes eventos num só Nós esperamos mais de 5 mil Pessoas ligadas ao tradicionalismo Dentro do município de São Jerônimo Realmente um momento histórico Um momento importante para o município Um momento que nós estamos divulgando E marcando a época dentro do município Como a gente falou É um divisor de águas dentro do município de São Jerônimo Porque acredito que seja O evento de maior envergadura Que já aconteceu Dentro do nosso município Em treino de tradicionalismo Em toda a sua história Prefeito de São Jerônimo aqui Evandro Eber Que conversou com nós aqui Prefeito Por tudo isso que o senhor está fazendo Por isso que está proporcionando Ao tradicionalismo A São Jerônimo E para o Rio Grande do Sul E o mundo Que sirvam as suas façanhas De São Jerônimo E de toda a sua equipe De modelo a toda a terra Muito obrigado Te agradeço a oportunidade E com certeza A gente está procurando Dando o melhor de nós Para responder aquele carinho Aquela confiança Que a comunidade de São Jerônimo Depositou em nós Acho que a nossa região Vem crescendo bastante E São Jerônimo Que sempre foi O centro geográfico Da nossa região Tem participado ativamente De grandes eventos Que E este Este sim Talvez o mais especial Dos últimos tempos Dentro do nosso município Não, isso é importante Esse momento Nós estamos vivendo E passando Esse reconhecimento E essa aproximação Do governo do estado Com o movimento Tradicionalista gaúcho Que é uma instituição Que tem 50 anos Né Esse movimento organizado Que está completando Aí 70 anos Nessa trajetória Tem uma inserção social Muito forte Um trabalho muito grande Dentro da sociedade Eu tenho aqui Ao meu lado Esse nosso ex-presidente Conselheiro Do nosso movimento Tradicionalista gaúcho Tem uma larga experiência E que também ajudou A abrir caminhos E a construir estradas Nesse movimento Então nós chegamos A cada janeiro Como se diz A cada começo de ano Nós renovamos O nosso trabalho Em termos de diretoria Do movimento Em termos de coordenadorias Regionais Para darmos o início De um longo ano Que nós temos pela frente Então é muito importante Repito Enfatizo novamente Nós estarmos aqui Junto ao governo do estado Né Fazendo esse lançamento Do 66º Congresso Tradicionalista gaúcho Borghetti Que já vem Há mais de anos No MTG Que é um reconhecimento Para nós Muito natural Mas para o povo Rio Grandense Não é E até no exterior A gente não está Tão reconhecido Quanto deveríamos estar Estamos vivendo Um momento muito bom Do tradicionalismo gaúcho E o lançamento Desse congresso Que é o 66º São 66 anos Todos os anos Nós fazemos um congresso Dentro desse Dessa organização Que o MTG tem Que é uma organização Assim Perfeita Ela tem Uma maneira De poder conviver Com as pessoas Que participam Do movimento Através das suas Coordenadorias regionais Através das suas Diretorias Através das convenções Tradicionalistas Através do congresso Como esse Que nós vamos Agora Ter em San Verónimo E agora Esse movimento Precisa ser mais Reconhecido Precisa ser mais Reconhecido Nós somos Os idealistas Esse pessoal Que está aqui Que é um número Muito pequeno Mas não Nós não podemos Também dizer Que não somos Conhecidos Nós estamos com 3 mil CTGs No Brasil Especialmente Fora o que tem No mundo Fora o que tem Alguma coisinha lá Mas mais ou menos 1.500 aqui Mais ou menos 1.500 no Brasil Isso já é Uma expressão Muito grande É uma expressão Grande Isso Nós temos CTGs no exterior Nos Estados Unidos Tem Paris É Então A coisa está caminhando bem Só não nos atrapalhe Porque Realmente Para quem gosta Da cultura popular gaúcha Da cultura tradicionalista É uma coisa fantástica Por mais que tu te aprofunda Por mais que tu procura ver O que que tu pode receber O que que tu pode aprender Com esse movimento Tu não chega ao final É um envolvimento Da família É E o que não tem história Acaba sendo escravo Acaba sendo escravo O que não tem cultura Acaba por ser escravo Sabe que Eu estou muito satisfeito Com esse convite Que recebi Do governo do estado E do meu presidente Para estar aqui Para prestigiar E também Para aprender um pouquinho mais Porque sempre tem O que se aprender Nair Escutando aqui O ex-presidente Tu como atual presidente E provavelmente virtual Novo presidente aqui Do movimento tradicionalista O que que se deve Apesar das dificuldades Esse crescimento Do movimento tradicionalista Que se deve muito Ao Borghetti Ao teu trabalho Esse movimento Tem crescido muito É É que o movimento Tem uma característica Muito especial Ele se construiu Caminhando pelas suas próprias pernas Ele sempre soube achar As soluções Para os problemas Abrir caminhos De uma forma Muito abrangente Mas Contemplando a todos E mantendo Uma harmonia E uma união De todas as pessoas Voltadas ao tradicionalismo Gaúcho organizado Eu acho que Esse seja o grande Segredo Desse movimento Que está se Perdurando aí Por 50 anos O MTG já De uma forma Muito forte E muito Abrangente Dentro da nossa sociedade Essa é a grande Virtude do movimento Então ele sabe Se reorganizar Ele sabe Se organizar Ele sabe Escolher os seus caminhos Ele sabe Mudar a direção Quando necessário É Então ele sabe Se fazer Acontecer Dentro da sociedade E este reconhecimento Que o nosso Ex-presidente Senhor Borghetti Pede aqui Coloca Eu acho que Isso que nós Estamos fazendo aqui Hoje É isso que nós Mais precisamos O que nós Podemos Adiantar para o telespectador O que podemos esperar Do congresso Lá em São Jeróimo Eu acho que o congresso É o grande fórum Foi sempre o grande fórum Do movimento Tradicionalista Dos grandes debates No congresso Se construiu Os caminhos Do movimento Se construiu Os grandes documentos As grandes teses Os grandes objetivos A filosofia Que o movimento Prega e trabalha Então nós vamos Para o congresso Tradicionalista Sempre em busca Desta aproximação Com as entidades Tradicionalistas Com os tradicionalistas Com a sociedade civil Com a sociedade Com os órgãos Governamentais Para que possamos Todos De uma forma Muito junta Muito próxima Muito unida Estabelecermos Os caminhos Do nosso movimento Borghetti Aqui para os teus Para os gaúchos Uma mensagem Que participe Desse congresso E que tanto te admiram O teu trabalho Do teu filho Junto ao povo Do Rio Grande Realmente Eu me comunico Através desse e-mail Aos tradicionalistas São muitos Tradicionalistas Que nós temos lá Serve de um milhão De pessoas Nada menos do que isso Mas eu preferia Que novos Tradicionalistas Aqueles que gostam Do tradicionalismo gaúcho Que apreciam Esse movimento Que não é muito comum Que se cheguem mais Que assistam Um congresso Está perto de Porto Alegre Aqui em São Jerônimo O Estado todo Está sabendo Então a gente vai ter Representações fantásticas Vamos ter todos Os coordenadores regionais Os grandes comunicadores Dentro do tradicionalismo São os coordenadores Os coordenadores regionais Está dentro do âmago Da organização Do MTG Esses homens Têm o contato Direto com os patrões Das suas regiões E trazem a diretoria Trazem ao conselho Todas as conquistas Que tem E todos os problemas Que enfrentam Então isso é muito importante E modéstia à parte Gera uma seriedade Nos assuntos Que se aborda Não se critica Ninguém Não se Não se Se queixa De nada Um exemplo Que nós Por exemplo Esse ano Na semana Na farroupilha A gente Com essa crise Infernal Que está aí A gente reconhece A gente reconhece Que o governo do estado E a prefeitura municipal Deram muito pouco De colaboração Mas dentro daquilo Que eles podem dar Isso nos alegra De certa forma Mas isso não conseguiu Abalar O respeito E a E a E a E a dinâmica Do MTG Para fazer um evento Maravilhoso De certa forma Existe já Pelo tempo Que o MTG Já está Está com Desde 1960 Parece que foi Não me lembro direito Já estamos com a base Muito firme Já podemos Enfrentar Problemas maiores Foi criado Na minha gestão A Fundação Cultural Gaúcha Que é um Órgão Que dá Que dá Assim o alicerce Econômico Financeiro Do MTG Então isso dá Uma prioridade Fantástica E é Fantástico Naime Queria que tu Abrir o microfone Aqui para convidar Todos aí A São Jerônimo Todos os tradicionalistas As pessoas que admiram E também Acompanhar as eleições Para o MTG Que vai acontecer Lá em São Jerônimo Bom Eu convido A todos os tradicionalistas A sociedade Gaúcha Que vão Se cheguem A São Jerônimo Para esse congresso O congresso Que eu digo Que é um organismo Pensante desse movimento Nos ajudem A fortalecer E estreitar As relações Do tradicionalismo Gaúcho Com a sociedade E com todas as pessoas E com todas as pessoas Aquelas que simpatizam Com esse movimento É agradecer A esse cidadão A esse homem Que vai ser o Fandango Que vai ser o baile Que vai ser o baile com Alma Galdéria Esse trabalho Que vai ser o nosso pessoal Que vai ser o nosso pessoal trabalhando O que vai ser o nosso pessoal Agradecer O prefeito E a toda a administração municipal São Jerônimo A empresa é da onde? A MG Tercerização e Serviços É uma empresa gaúcha Sediada em São Leopoldo E atendendo o Rio Grande inteiro Estamos aqui Quando a gente tem uma integração França Tem Charqueadas junto E não poderia ser diferente Esse grande amigo Irmão Meu amigo Edilon Que é o vice-prefeito Da cidade de Charqueadas E é uma pessoa Sérgio Martins Dos mais queridos Ao lado de um grande Empresário também Da JGB José Geraldo Brasil Vamos lá Meu amigo Edilon Representando o Simon Mas a gente aí Nós somos os vice-prefeitos Que estão sempre atuando Graças a Deus Sem dúvida Nos cabe essa responsabilidade Em conjunto Com os nossos prefeitos E a gente sabe Que a cada dia É um desafio Que a gente tem que enfrentar E a gente enfrenta Esses desafios Com muita galhardia Nós estamos muito contentes Aqui presentes hoje Pelo lançamento Desse 66º Congresso Porque isso vai Trazer uma revitalização Na cultura Do tradicionalismo gaúcho E a gente sabe Que precisa O governador Deixou muito claro A nossa cultura A cultura gaúcha Tem uma importância No país Não tem nada parecido Porque aqui Na tradição gaúcha Nós cultivamos A disciplina A hierarquia O respeito São culturas Que se Que modificam Com a população E vai estar Piochado lá Vamos Se Deus quiser Sem dúvida Sem dúvida Vão estar Piochando Vamos lá Então Aí nosso amigo Edilon Vice-prefeito Charqueadas José Geraldo O nosso amigo Da JGB Que é um grande Parceiro nosso Também Que está aqui Dando também O seu apoio A respeito Desses eventos culturais Obrigado Julião O tradicionalismo É uma coisa Extremamente importante São Jerônimo A região É uma região Tradicionalista A empresa Nós temos uma empresa Temos muitos funcionários A gente nota Que todos eles Cultuam e cultivam O tradicionalismo Então nós participar Desse evento É importante A JGB está junto Com certeza Aí Martins Então eu agradeço Parabéns Parabéns Obrigado E estamos juntos Falando com todo esse pessoal Na nossa região Carbonífera Fernando Chamar o Fernando E o Nairo Os dois homens Que fazem parte Desse grande trabalho Que são os nossos amigos Os tradicionalistas Também temos a Elma Santana Junto com a gente Eu estou com o Fernando Alma Galdelli O homem que ganhou Os troféus Todos desse ano Como a banda A melhor banda gaúcha De fandangos De bailes Estamos aí hoje Com o Fernando Que vai estar No dia 13 Animando esse grande evento Junto com o Joga Martins É uma grande satisfação Voltar a São Jerônimo Essa terra Que sempre bem nos recebe Eu quero agradecer Demais ao Movimento Adicionalista Gaúcha Através do coordenador Ivan Nosso presidente Julião Vocês são pioneiros Que desde 90 Não havia o Biden Num congresso E vai ter esse ano E a gente tem certeza Que isso vai ser Um diferencial Na música gaúcha Que tão precisa Quando a música pulsava O movimento também Era muito pulsante E São Jerônimo Teve essa coragem Junto com a segunda região O deputado Estamos com Vamos lá Com o nosso deputado E aí adios Pronto para o fandango Lá vai estar presente Sim, vamos estar presente Hoje viemos aqui Representando a Assembleia Dia 12, 13 e 14 Estaremos lá no município Prestigiando esse evento É um evento muito bonito Um evento tradicionalista E eu fico muito feliz Porque eu tenho Quatro projetos de lei Que entra na área Do tradicionalismo O dia Por exemplo Aqui está o MTG O MTG É Patrimônio Histórico e Cultural do Estado É uma lei estadual minha O dia da Canção Nativa É uma lei estadual minha A Chama Crioula Permanente Piratini Também é uma lei minha Estadual E também A Semana Farroupilha De Piratini Já me perdi São quatro leis Não tem problema Mas é importante Eu acho que é importante A gente estar junto A gente honrar Essa herança Que nos deixaram Que é representar Os nossos antepassados Que lutaram tanto E o movimento Tradicionalista gaúcha É o maior movimento Popular do mundo Então temos que prestigiar Obrigado Troca Nosso deputado E vamos aqui Agradecer também Vamos só agradecer Bem rápido aqui O Benhur E o Eduardo Os dois amigos Que estão aqui Junto com a gente E agradecer Agradecer aos pombeiros Que estão junto com a gente O comando do meu amigo Benhur Lá em São Jerônimo Na minha cidade É o meu amigo Eduardo E dizer que nós estamos Muito contentes Com o trabalho do Eduardo E o trabalho de vocês Na nossa cidade E na nossa região Em nome do comando Do Corpo de Bombeiros Militares Do Estado do Rio Grande do Sul É uma honra Para nós Trabalharmos juntos Para Para a grandeza Desse evento Que nós teremos Lá em São Jerônimo E estaremos à disposição Com todo o nosso pessoal Para apoiar No que for necessário Para um bom evento Lá em São Jerônimo Nossa, muito obrigado Obrigado a ti também Eduardo É, só para confirmar Que unidos Trabalhamos mais Com qualidade E juntos, né Para servir a comunidade Muito obrigado Eu volto Em outra ocasião Se Deus quiser É o meu Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, território Onde tudo que se planta Cresce O que mais floresce É o amor Onde tudo que se planta Cresce O que mais floresce O que mais floresce É o amor A luz O que mais floresce Eu sei do que a duabuz É o amor A luz Leube O que mais floresce Que mais floresce O que mais floresce O que mais floresce É o amor É o amor